Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai debater um papo sobre essa matéria que saiu no PlayStation Blog, falando da nova programação da PlayStation Plus, os jogos que estarão disponíveis assim que o serviço for disponibilizado no mundo e consequentemente aqui no Brasil. Muita gente pediu para que eu trouxesse esse vídeo aqui, então já vai se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop se você for comprar um super PC, não preciso de PlayStation, não preciso de PlayStation Plus, eu jogo no PC e jogo tudo pirata. Terabyte Shop, Amazon se você for comprar o PlayStation, agora não tem mais tantos motivos para você não ter o PlayStation, antes eram jogos muito caros, agora você vai ter um catálogo de jogos disponível pagando mensalidade igual ao Xbox, então link na descrição. O PlayStation vai voltar a aparecer ainda esse mês pelo preço oficial e se vocês puderem ajudar comprando aqui no link do canal, eu agradeço também a GVG Mall, claro para você fugir da craqueagem. Sem mais delongas, bora lá dar uma olhada nessa matéria aqui do PlayStation Blog. Então vamos lá pessoal, programação de jogos no novíssimo PlayStation Plus, Assassin's Creed Valhalla, lixo, Demon's Souls, ok, Ghost of Tsushima, versão diretor, NBA 2022 e muito mais incluso no serviço. Está quase chegando, nosso novo serviço do PlayStation Plus será lançado em breve e estamos animados a apresentar uma prévia de alguns dos novos jogos que serão incluídos durante o período de lançamento. Conforme é anunciado, haverá três planos de benefícios e a sua escolha e todos eles com jogos sensacionais. A gente já falou desses planos aqui, o Essential, o Extra e o Premium, seja qual for o plano escolhido, você vai receber os mesmos benefícios que estão disponíveis atualmente para os membros da PlayStation Plus. Os jogos mensais de junho ainda não foram anunciados, então fique de olho no PlayStation Blog. Vamos lá, catálogo de jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, tem alguns jogos aqui, Alienation, não conheço, Bloodborne, até hoje não funciona, roda em 25 quadros, Concordia é um jogo que eu quero jogar, Days Gone, jogo do Deacon Santo Antônio, ok, maneiro, Dead Nation, Apocalypse, nunca joguei, Death Strange, show de bola, Demon's Souls do PlayStation 5, show de bola, Destruction All-Star, nunca me interessei em jogar isso aqui, Everybody Golf, Ghost of Tsushima, God of War do PlayStation 4, Gravity Rush falam que é maneiro, Gravity Rush Remastered 2 também, Horizon Zero Dawn, Infamous, Kinect, LittleBigPlanet 3, LocoRoco, não conheço, Spider-Man, Spider-Man e Miles Morales, show de bola, Esses jogos aqui estão sempre em promoção, né, Miles Morales lá na Amazon, tá sempre em promoção, Demon's Souls também, Todos os jogos de PlayStation 5 estão sempre em promoção lá, Matterfall, Medieval, eu acho que é o novo, né, o Medieval, Patapon Remar, não conheço, Returnal Lixo, mas tá aqui, pra você que gostou aí de combar no Returnal, Shadow of the Colossus, que é muito bom, mas é uma desgraceira a jogabilidade disso aqui, no PlayStation 4, Last Guardian, sensacional, The Last of Us, Remastered, e o The Last of Us Atrás do Esquerdismo, que conta a história do lesbianismo da Ellie, Until Dawn, sensacional, Uncharted, Drake's Collection, eu acho que são todos os Uncharted 1, 2 e 3, Uncharted 4, Lost Legacy, que é muito bom os dois, e o Wipeout, não sei se será que alguém ainda joga o Wipeout, e aqui tem parceiros externos, Ashen, achei uma merda, Ashen Creed Valhalla, é uma merda, mas tem gente que gosta, Celeste, jogo de graça da Steam, tem muita gente que gosta, assiste Skylines, nunca tive interesse em jogar esse aqui, Control, também jogo de graça, todo mundo já pegou de graça em todos os lugares, Dead Cells, Final Fantasy XV, show de bola, Hollow Knight, também jogo da Steam de graça, Marvel Guardiões da Galáxia, é muito bom, cara, pena que a galera não curtiu, acho que a galera pensa que o jogo, igual eu pensei, né, que o jogo seria uma porcaria, igual o jogo dos Avengers, mas não é, cara, é um jogo sensacional, eu não vi os filmes do Guardiões da Galáxia, mas eu suspeito que seja melhor, até que os próprios filmes, Mortal Kombat 11, show de bola, Naruto Shippuden, NBA 2K 2022, show de bola, a gente tá na parede do futebol, né, mas estão dando pra gente basquete, Outer Wild, jogo da Lanzoca, Red Dead Redemption 2, show de bola, mas também é um jogo que tá sempre em promoção, Resident Evil, qual Resident Evil 1? Deve ser o 4, né, que custa 200 reais no Playstation, Soul Calibur 6, The Artful Escape, The Krill, Tom Clancy, The Division, uma porcaria, For Honor, tinha tudo pra ser bom, mas é uma merda, Far Cry 3, todo mundo já jogou, Far Cry 4, é igual 3, só que pior, South Park, eu não tive interesse em jogar esse jogo aqui, mas eles dizem que, a galera que jogou, eles dizem que é muito maneiro, Batman Arkham Knight, poderia ter todos os Batmans, né, todos eles já foram dados de graça, catálogos de jogos clássicos, vamos lá, catálogos de jogos clássicos do Playstation original e do PSP, Apescape, é o jogo do Macaqui, esse jogo era maneiro, eu gostava desse jogo aqui no Playstation 1, Hot Shots Golf, não sei, IQ Intelligence Club, não sei, Jump Flash, não sei, Siphon Filter, ok, a gente tem que ver como esses jogos vão rodar, né, como vão rodar no PS5, se vai ter uma melhoria na resolução, acredito que sim, né, acho que eles até devem falar aqui, melhores taxas de quadro e melhor qualidade de resolução, mas ainda assim a gente tem que ver como é que vai ficar, Tekken 2, Worms World Party e Worms Armageddon, Mr. Driller, não sei o que que é, cara, eu jogava muito Worms quando era pequeno no PC, cara, muito, 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 e catálogo de jogos clássicos remasterizados, então tem aqui duas classes diferentes, né, Playstation original e PSP e aqui tem os clássicos remasterizados, DPSC 2, Dark Cloud, Fanta Vision, Jack, Jack, Jack 2, Jack 3, Jack X, Jack and Dexter, World of Arms, cara, World of Arms, meu Deus do céu, então o jogo, porra, poderia ter muito mais, né, cara, tem muitos jogos aí, Final Fantasy, do Playstation clássico, os próprios Silent Hill, né, poderia ter tudo aqui, é, cara, uma porrada de jogo de RPG, Shadow Gears é um jogo que é maneiro, Secret of Mana, Star Ocean, podia estar tudo aqui nessa porra, né, mas não sei, vai que vem, né, e parceiros externos, é, Lego Harry Potter, Kingdoms Amaru, pô, nunca gostei desse jogo aqui, é, Hotline Miami, Borderlands, Bioshock, todo mundo jogou jogo de graça, jogos originais do Playstation 3, por streaming aqui, bom, streaming não vai ter no Brasil, né, já foi, já foi dito que não vai ter no Brasil, por enquanto, e eu também acredito que você não vai, você não vai querer jogar nenhum desses jogos aqui, né, Crash Commando, Demon's Souls do Playstation 3, se você tem no Playstation 5, pra que você vai querer jogar no Playstation 3, cara, agora, Echo Chrome, Hot Shots, Zico, ok, Ico, mas eu acho que você pode pegar num emulador e jogar no PC, mas se você não tem PC, comprar na Terabyte, né, tá demorando muito, Infamous 1 e 2, bom, não vai ter no Brasil essa porra aqui, né, Infelizmente, parceiros externos, Azura's Raph, Lords of the Shadow, jogo de graça da Steam também, Devil May Cry e HD Collection, Fear, ok, mas também é de graça aí na Steam e tal, Red Dead Redemption, Undead Nightmare, só vai ter o Undead Nightmare, não vai ter o Red Dead Redemption 1? Hum, não entendi, mas seria muito bom que tivesse o Red Dead Redemption 1, né, mas também vai ser via streaming, cara, foda-se, não vai ter aqui na porra do Brasil. Experimentação do jogo com tempo limitado, o benefício de experimentação do jogo com tempo limitado, permite que você teste determinados jogos antes de fazer a compra, depois de fazer o download de uma avaliação do jogo completo, você poderá jogar a maioria dos jogos por 2 horas, quanto a todo o tempo, transcorrerá... Nesse caso, troféus, os troféus, cara, troféus é pica. Nesse caso, os troféus dados dos jogos salvos durante o período serão mantidos, tá, você não perde seus troféuzinhos. Playstation Studios, Uncharted, Horizon, Forbidden West, o que é isso aqui? Ah, você vai poder experimentar esses jogos aqui, Uncharted, a coleção dos ladrões, sendo que eles já vão te dar lá os outros Uncharted, só que eles rodam em 30 quadros, esse aqui roda em 64, você vai poder testar 2 horinhas. Forbidden West, você vai poder testar também. Pô, parabéns, hein, Sony? Gostei, gostei do serviço. Né, espero que essa porra aqui esteja disponível, pelo menos nos jogos novos, né? Você vai, 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 ao invés de comprar o jogo, você testa aqui os jogos novos, todos. Né, já que a Playstation, ela não vai dar os jogos novos day one como acontece no Xbox. Aqui tem muitos parceiros, Farming Simulator, né? Flight Simulator não, né? Tina, Tina's Wonderland lixo, WWE 2022 e também Cyberpunk lixo. Novos jogos serão adicionados com frequência também. Bom, pessoal, é... O que que eu acho disso aqui, cara? Eu acho que isso aqui é uma boa porta de entrada para quem não teve o Playstation 4. Como eu não tive o Playstation 4. Só que eu peguei o Playstation 4 logo no final, tive o Playstation 4 no final, né? Peguei o Playstation 4 no final e joguei todos os jogos que eram interessantes para mim. Né, agora com o Playstation 5, é... Eu ainda estou jogando alguns que faltam. Por exemplo, Chronicles Dino eu não joguei, né? O Gravity Rush eu não joguei, a galera fala bastante desses jogos. Então, para o cara que não teve o Playstation, para o cara que teve um Xbox, para o cara que tinha um PC, o cara que compra o Playstation 5 é um bom motivo para você, pô, não ficar reclamando. Pô, mas o jogo é caro para cacete e tal. Pô, Resident Evil, 200 de reais em Resident Evil 4. É... É uma boa opção, né? Ok, você vai pagar ali. Você já paga essa merda que eu sei que você paga, essa porcaria que não tem jogo nem só te dá um monte de lixo, cara. E o benefício de você salvar online. Agora você vai ter alguns jogos ali. É... Eu acho que não é um catálogo tão grande quanto o catálogo do Xbox, mas eu acho que é algo que se equivale, né? Jogo ruim para todos os lados. Jogo ruim do Playstation, não importa o jogo ruim também do Xbox. Eu acho até, eu acho até, que os jogos da Plus são melhores. Né? Lordeborn, que não funciona, mas provavelmente você não vai ter problema em jogar em 10 quadros. Desgone. Demon's Souls, que é novo. Spider-Man. Returnal, que é uma merda, mas provavelmente você vai gostar. Shadow of the Colossus, que eu acredito que a galera que não jogou, pô, tem que jogar. Last Guardian é sensacional. Tem jogos da Drake aqui. Tem um monte de coisa. Agora, o que me decepcionou, realmente, foram os jogos do Playstation 1 clássico, né? Playstation 1. E aqui eu não vi jogos do Playstation 2, também. Né? E... Poderia ter muito mais jogos. A galera que teve o Playstation 1, porra. Jogou, sei lá, é... Street Fighter. Tinha todos. Vai ter 0, 0, 02, 03. Tinha os Mortal Kombat antigos. Tinha The King of Fighters. Tinha uma pinca de RPG japonês. E nada disso tá aqui. E a gente não sabe, também, se vai ser colocado. Né? Então, eu acho que é um serviço ok. Né? Eu vou assinar isso aqui. Pra mostrar pra galera do canal. Porque eu não tenho interesse em ter nada disso. Nenhum. Ah, qual jogo que você queria ter, Baltar? Nenhum. Né? Nenhum aqui me faria assinar esse serviço. É... Eu prefiro, ainda, comprar o jogo. A diferença da Microsoft, pra Sony, é que a Microsoft entrega os jogos novos. É... Day One. Né? E a Microsoft também. Ela não tá se importando onde você vai jogar esta porra. Jogue onde você quiser jogar. Arruma um controle. Clica lá no... Pluga lá no teu celular. Joga no celular. Joga no notebook. Você não precisa ter um Xbox. Né? Todo mundo tem um computador aí. Em casa. Por mais que seja velho. Basta que você tenha uma internet decente. Você joga todos os jogos do Xbox. A Microsoft tá mais interessada. Que você assine o serviço. E... 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 Seja feliz. Enquanto a Sony ainda preza. Pra que você compre a caixa. Do Playstation. Né? E que você... E... E que você agora também assine. O... Cara... A Sony, ela esperou o máximo. Que... Que deu, né? O máximo... Segurou o máximo que deu. Agora que não dá mais pra conter. O avanço da Microsoft. A gente dá alguns jogos ali. Que a gente já ganhou tudo que a gente podia ganhar. Né? E... Mas não dá muito não. Né? Não dá muito não. Senão... Porra... Vai ficar muito bom o serviço. Não pode ser muito bom. Né? Então eles deram um serviço aqui. Que ok. Ok. É... Os jogos Playstation 4 e Playstation 5. Ok. Mas... Os jogos antigos. É... Eu acho que poderia ter muito mais coisa. Né? Porque Playstation 1 e Playstation 2. Tinha muita coisa. Muito jogo de... De survival ali no Playstation 2. Né? Que ele tem um jogo que eu acho... Sensacional da... Da... Routing Ground. Tem muito jogo. Né? Muito jogo. Infelizmente... É... Não foram colocados aqui. Pessoal... É... É... Aquela parada cara. Eu acho que esses serviços... Eles... São bons. Né? São bons. Mas... É... É... Igual... Igualzinho... Você ter no Netflix. O HBO Max. O Disney Plus. O Telecine. Não sei o que lá. O Globoplay. O... Porra... Você tem uma porrada. Você não vê porra nenhuma. Né? Você não vê porra nenhuma. Você fica ali... Olhando... 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 Não joga nada. Entendeu? A verdade é essa. E... Isso aqui eu acho que é só mais uma forma... Que a Sony... É... Arranjou aí de monetizar... É... Jogo velho. E... Fazer a galera parar... De reclamar um pouquinho. Dizer que a Sony não dá nada pra ninguém. Enquanto a Microsoft já... Já... Entregou aí... As pontas. E não quer nem mais saber de vender jogo. Cara... Tá tudo ali... Na porra do serviço da Microsoft. Qual é melhor? Eu acho que se equivalem. Né? Eu acho que se equivalem. E... Agora você... Não precisa mais ficar reclamando que vai gastar dinheiro pra caralho com... Com os jogos do Playstation. Porque você vai ter um monte de jogo... De graça... Pra você jogar... Igual no Xbox. Beleza? Deixa aí nos comentários... Sua opinião. E qual jogo você gostaria de ver... Aqui... Nessa nova... Playstation... Plus. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.